Tatiana, uma mensagem final então, daquelas perguntas que mais chegam pra você e que sempre as pessoas têm dúvidas e eu quero que você responda pra mim aqui agora, eu fiz a pergunta pro seu marido, porque como eu te falei, eu acordo com óculos e durmo com óculos, aí eu perguntei pra ele, então é melhor deixar de usar óculos durante períodos do dia, então nesse meu caso específico, que eu sei que tem um monte de gente, eu só uso a hora que eu preciso mesmo de ler, o que você me aconselha? A consultinha básica aqui. Não, é ótimo você ter falado isso, porque é uma das principais dúvidas mesmo, tá bom, Tati, eu uso óculos, eu não consigo entender, não enxergo nada sem óculos, eu sou surda sem óculos, porque os seus sentidos estão interligados, muitas vezes você tira o óculos e escuta menos, é verdade isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ficar sem óculos, é uma dosagem, você vai fazendo os exercícios e aí você vai tirando aos poucos, não é 880, diferente do óculos de sol que eu falo, joga fora o óculos, mas o óculos de grau, ele você usa quando precisa, então por exemplo, você vai ler alguma coisa, você vai assistir um filme legendado, você vai pro computador, você precisa dele? Coloca, é melhor do que você ficar ali forçando, porque olha o que você tá fazendo com a musculatura, você tá tensionando tudo, mudando tudo do lugar, né? Então você usa pra quando você precisa. E você vai procurar momentos do seu dia em que você não precisa, agora é extremamente difícil você imaginar isso. Mas você vai buscar, você vai se atentar, por isso que eu falei que é mudança de mentalidade, de atitude. Eu acordei, eu deixo meu óculos num outro cômodo, eu acordei e não posso pegar ele ali, eu vou pro banheiro, vou fazer minhas higienes, vou tomar o café da manhã, depois eu coloco pra ver alguma coisa, né? Então vou tirar na hora que eu tô brincando com meu cachorro, na hora que eu tô brincando com meu filho, na hora que você não precisa, você tira. O que que vai acontecer? Você vai praticar os exercícios, as sequências dos exercícios e cada vez menos você vai precisar. Tem gente que fala assim, Tati, eu esqueci o óculos hoje, fui pro trabalho e esqueci o óculos. Por quê? Começa a sentir, é uma liberdade tão grande, porque você vai, nossa, eu posso viajar e esquecer o óculos? Porque eu tenho alunos que falam assim, eu tenho pavor de perder o óculos, porque eu vou perder o resto da viagem e tudo. Não, é você ser livre disso. Então, aos poucos, não é nada radical, principalmente com óculos de grau e isso principalmente com crianças e crianças que têm desvios oculares. Nas escolas, ela precisa usar, porque senão o olhinho dela vai desviar, então ela precisa usar o óculos. Só que em casa ela vai fazer as ativações com a mãe, vai fazer os exercícios, as estimulações e é lindo o resultado. Tem o caso de uma menininha que sentava na primeira fileira e não conseguia ler a lousa, tinha que sair arrastada assim por baixo pra poder ver a lousa voltar a escrever, li o nome dela, tem o caso dela na internet também e ela gravou um vídeo pra mim, ela gravou um vídeo pra mim contando de quanto que ela foi sentar na terceira carteira sem óculos e conseguia ler na lousa e já não precisava mais ficar se arrastando, perguntando pras menininhas o que era. Essa história é incrível. Emocionante. É muito emocionante. Ela foi patruma do fundão, né? Pois é. Eu recebo cada uma que me arrepia até hoje e a mensagem mesmo pras pessoas, que elas perguntam pra mim, falam, Tati, funciona pra mim? Será que funciona pro meu caso? Porque por mais que a gente tenha vídeos falando de tudo quanto é caso, mas as pessoas perguntam assim, Tati, mas olha, vem cá, eu nasci tal jeito? Porque aí quando eu cresci eu bati a cabeça? Ou então porque o meu caso é diferente? O que eu falo pra você é o seguinte, se você tem um olho ou dois, se você tem essa estrutura minimamente formada, se você tem alguma imagem, se chega a vultos pra você, então você precisa se dar a chance. Eu falo, não acredita em mim, experimenta. Experimenta pro seu caso, experimenta pro seu caso. Procura na internet um caso como o seu, os nomes mais complicados que você possa imaginar, a gente já tem vídeos. Mas se você não achar, experimenta. Para de duvidar de você mesmo, sabe? Duvidar de você mesmo. É algo que às vezes a gente é tão novo e a gente ficou novo, a gente às vezes cria umas barreiras, cria uns muros, né? O preconceito. É, isso é o preconceito. E a gente acaba se privando de coisas que a gente podia desfrutar muito. Então não tem, não tem assim uma contra indicação pra você cuidar naturalmente da sua visão. Então ao invés de ficar se questionando, tira essa pergunta de lado e bora pra prática, sabe? Bora colocar em prática mesmo. Vai fazer, vai pesquisar, procura e coloca pra você ter uma visão. E não vai deixar ninguém falar que você não pode melhorar a sua visão. Você pode. Eu falo pras pessoas assim, são três casos em que o método não funciona. Então eu acabei de falar, se você tem o globocular, se você tem um ou dois olhos, porque às vezes tem pessoas que tem um, perderam o outro e tal, e você enxerga o menos vultos, pode funcionar. Mas só que tem três casos em que realmente eu não recomendo um programa mais intenso. O primeiro deles é daltonismo. Daltonismo realmente é uma disfunção genética e não dá pra voltar. Ah Tati, um daltonico volta a enxergar cores? Muito difícil. Nunca aconteceu, pelo menos comigo e não tem também na literatura. Então esse caso é um caso que realmente dá pra melhorar o contraste, você melhora outras questões, mas voltar a ver aquelas cores, então é mais complicado. A segunda coisa, se você teve uma lesão total do nervo óptico, total, não é parcial. Ah, ele enxerga um vultos ou então ainda tem fibras. Não. Realmente teve uma lesão total. Não tem mais a comunicação olho-cérebro. A gente precisa dessa comunicação pra melhorar a visão, tá? E a terceiro caso, parece meio óbvio, mas as pessoas me perguntam. É quando você não tem um globo ocular, quando você tem um olho de vidro, quando você tem uma próstata, então realmente não funciona. Ajuda você a se adaptar à prótese, ajuda você a melhorar essa saúde visual. Mas realmente não recomendo, né? Agora, tirando essas três coisas, realmente, experimenta, sabe? É o que eu falo, não acredita em mim. Vai em frente, coloca, bora pra prática. Eu falo pros meus alunos, para de pensar, para de ficar se questionando se funciona ou não, porque a gente cria essas barreiras, a gente cria esses muros ao redor da gente, que só impede a gente de receber as coisas boas. Então, procura na internet, vai realmente saber, pesquisa pelo nome do seu problema, mas se ele não estiver lá, só simplesmente faz. Experimenta alguma coisa, você vai ver que tem muita coisa lá, gratuita, pra você experimentar. E não deixa ninguém dizer que você não pode enxergar melhor. Não deixa ninguém virar pra você e falar assim, não, você não pode enxergar melhor. Você tem que colocar à prova isso. Você tem que realmente provar e deixar com que o seu organismo te mostre se realmente você pode enxergar melhor. E eu digo que você pode.